Tá se vendo na câmera? Meu Deus! Eu sou o Luca, muito gostoso. Eu sou muito gostoso. E eu tô feitando minha mãe porque eu quero mamar. Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje, eu estou aqui sozinha com um bebezinho de dois meses. Falante, né? Meu cabelo é homenagem à minha cachorrinha, Candy. Gente, o negócio é o seguinte, eu tô me virando sozinha porque o Rodrigo tá no hospital. Então eu tô cuidando de Luca. Tô gravando, tô editando, tô... Tô fazendo um meio monte de coisa, assim, que a gente dividia muitas dessas tarefas. Mas ok, não quero me lamentar, quero agradecer que a cirurgia dele deu tudo certo. E eu coloquei até uma foto no Instagram, muita gente ficou perguntando, mas depois ele mesmo explica pra vocês. Hoje eu tô aqui pra responder as perguntas mais frequentes nos últimos tempos, nos últimos meses, na verdade. Então vamos começar pela mais perguntada, que foi... Camila, eu sou mãe e o meu bebê não dorme. Mas assim, não dorme mesmo. Quantas horas o Luca acorda pra mamar? Porque pelo que eu vejo nos stories, ele mama muito, né? Quantas horas ele acorda, mais ou menos? E aí eu vou responder pra vocês que as primeiras semanas foram, assim, gente, uma loucura aqui em casa. Eu não sabia o que fazer. Aí a gente tava... A gente não sabia... Primeiro que a gente não sabia onde colocar ele pra dormir. A gente ficou muito na dúvida. A gente não sabia se colocava ele no berço do quarto. Não sabia se colocava no acoplado. Primeiro que o acoplado não tava nem montado. Foi, assim, um desespero. Aí a gente deitava aqui na cama... Na cama de apoio aqui do quarto dele, na cama de babá, né? Outra pergunta já entrando nessa, assim, é se a gente tem babá, alguém pra ajudar. Não temos babá, só eu e Rodrigo mesmo. E minha mãe e minha sogra que vieram pra cá pra conhecer o Luca e tal. E terminaram ajudando de uma forma ou de outra. Nossa, minha mãe tá me ajudando muito, 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 muito mesmo. Porque ela tá lavando as nossas roupas. Então, assim, quando ela foi embora eu assisti um baque muito grande. Mas, ok, é assim que tem que ser. Mas uma coisa que eu queria falar pra vocês é que, nas primeiras semanas, era assim. Eu fiquei, meu Deus do céu, este bebezinho não vai dormir. E aí, ele dormiu muito bem a primeira noite no hospital. Só que a segunda noite ele mostrou pra que veio, entendeu? Então, assim, eu sabia que bebê recém-nascido, ele mama muito, livre de demanda e tal. E eu queria, eu queria não, eu faço livre de demanda. Só que eu não imaginava que a livre de demanda de Luca era, tipo, mamava 5 da tarde. 5 e 5 ele queria peito, entendeu? 5 e 20, 5 e 40, 5 e 42. Então, assim, tava uma coisa meio, meu Deus do céu, é isso mesmo? Então, isso me assustou. Porque ele não dormia, ele só queria ficar no peito. Aí, ele dormia no peito e eu não descansava. Porque eu tô segurando ele no peito, eu não posso dormir segurando ele. Gente, era uma loucura. Mas hoje, tudo tá se ajeitando. Eu não diria que ele tá, ó, que sono incrível. Mas ele já consegue, por exemplo, engatar 4 horas seguidas, entendeu? 5 horas foi o máximo. Que eu achei assim, meu Deus, eu acordava. O bom é que quando ele dorme, a gente acorda, né? Tipo, mães me entendam, a gente olha pra saber se eles estão respirando. A gente fica olhando, assim, admirando. Gente, mãe é uma coisa louca. Porque ao invés de eu estar dormindo, eu tô olhando se ele tá respirando. E tá tudo bem com ele, entendeu? Rodrigo fala, Camila, deixa de nóia, vai dormir. E eu fico, ai, meu Deus, ele é tão lindo. E o ar olheiro é desse tamanho. Então, eu gravei pra vocês em um dia comum, assim. Depois da rotina do banho, né, do sono, na verdade. Quer dizer, depois da rotina do sono não. Porque a rotina do sono acaba quando ele dorme, né? Eu já coloquei aqui, ó, o macacão que tá bem frio. Eu cobri a mãozinha dele, que tá muito frio, né, Luca? E aí? Você vai dormir? Vai me deixar dormir hoje? Eu quero que você mame até 9, depois a rota. 9 e 10 no máximo vai estar no berço. Aí você acorda 9 da manhã, tá? 9 da manhã tá bom pra acordar? Será que eu gravei contigo com a mesma roupa que tu tava? Diga, gente, eu repito roupa, só uma pessoa normal, né, Luca? Toca aqui. Tá, meu filho, toca aqui. A gente repete roupa, gente. Uma menina comentou, ele só tem esse macacão. Eu falei, ele ama esse macacão, mulher. E se só tivesse esse, né, Luca? Pelo menos tem um, né, filho? Fala pra ela. Banho, mamar e beço, certo? Vamos lá, vamos. Já tá ficando agoniado com fome, né, mamãe? Fala muito, né, filho? Então vamos embora? Fala, uou! Hoje eu tô sozinha com o bebê, porque o Rodrigo tá no hospital. Geralmente, geralmente, geralmente ele me ajuda. Né, Luca? Olha a cara dele. Foi bom o banho hoje? É. Foi? Foi bom? Então tá, vamos mamar, né? Mamãe, deixa de falar besteira. Vamos mamar. Tá um pouco embaçado a imagem, né, porque tá escuro. Geralmente, nesse horário, eu falo mais baixo, porque faz mais uma rotina de sono dele. A gente tá banho nele. Depois ele mama e depois ele dorme. Quer dizer, em um ano, mas depois dorme. Aí eu gosto que ele mame muito, muito, muito. Pra ele ficar embriagado de leite e capotar. Mas depois do banho... Depois não, antes do banho. Não, depois do banho. Quando é a mamada, a última mamada da noite, digamos assim. A última mamada do dia. E a gente tem uma rotina bem regrada, assim. Desde que ele chegou aqui, isso eu gosto muito. E ele já tá ligado nisso. Quando eu coloco ele, assim, com o coelho embaixo, a fralda, na hora do banho, ele já sabe. Ele tá chorando, 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 chorando. Quando eu coloco ele lá, ele sabe que vem um banho depois e ele já começa a rir. Então ele tá ligado demais nisso, gente. Bebê, assim, sério. Não subestime um bebê. Uma coisa que eu aprendi nessa vida, em dois meses, é não subestime. Eles são demais. Eles são espertos demais. Eles pegam tudo assim. Então, eles sabem muito mais do que a gente imagina. Mas ok, eu gravei pra vocês quantas horas ele, tipo, quantas vezes ele acordou na madrugada. Então, quantas vezes o meu bebê acorda na madrugada? Pode ser quatro, pode ser cinco, pode ser seis. Ai, meu Deus. Não, mas sério, ele acorda, geralmente, umas quatro vezes. Quatro vezes. São exatamente dez e dez. Dez e dez, ó. Não dá nem pra ver, né? Mas são dez e dez da noite. Ele só dormiu agora. Foi difícil hoje. Mamou, mamou muito. Acho que foi antes de ontem que ele acordou duas. Eu fiquei, meu Deus do céu. Eu fiquei muito feliz porque eu consegui descansar. Minha mãe até olhou pra mim e falou, nossa, você tá bem acordada. Porque na madrugada é eu que fico, gente. E como o Rodrigo tava fazendo muitos exames e ele tinha que dormir, eu tive que ficar com ele. Então, eu posso dizer, assim, com propriedade que o Luca melhorou muito. Porque eu falei, filho, ajuda a mamãe, filho. A mamãe precisa descansar. Às vezes ele me escuta, às vezes ele não escuta. Mas faz parte, né, gente? Falam que melhora com o tempo. Me contem aí se é verdade, porque eu já não sei. E vou tomar banho com o Rodrigo que não tá aqui. Eu chamo minha mãe pra dar uma olhada nele no peço. Ou então eu levo a papai eletrônica. Mas como eu vou tomar banho, eu fico agoniada. Mas dá pra ouvir se ele chorar. É isso. 10 e... 10 e 10. Volto em breve. Olha o som da descarga. Gente, eu tô comendo a melhor coisa da vida. A demóia. Segundo o Google, é a mistura de pinha com graviola. Como chama isso aqui na cidade de vocês? Não sei pra que eu tô falando baixo, eu tô na cozinha. Acabei de tomar banho. Vou fazer uma trollagem com a minha mãe. Eu vou colocar aqui um bebê chorando no YouTube. Meu Deus, meu filho ia demorar aqui. Meu filho ia demorar aqui. O que que me enrolaram no YouTube? Manhã passou com... Gente, Kenny, Kenny, Kenny. Gente, olha meu olho, eu não tirei direito a máscara. Eu tô morrendo de sono. Ai, essa hora a gente tem que brincar mesmo, né? Porque, tipo, amanhã não vai acordar na madrugada. Quem vai acordar é o seu idioma. Mas tu achava que era alguém... Não, não vai acordar ele. Mas tu achava que era ele. Eu achava que era ele. Olha, zoada de menina. Eu tô brincando demais, né, bota? Eu tô brincando. Isso vai dar 11 horas. Kenny, você ouviu o Luca chorar? Cadê Luca? Vamos lá, hein, Luca? Cadê Luca? Gente, eu falo que eu vou dormir, mas eu fico checando se ele tá respirando. Mãe de primeira viagem. Vocês se identificam com isso? Vocês se identificam, né? Que doida. Olha a hora que ele acordou. Mano, eu tô chorando mais. Acho que era sonho. Toda vez que eu coloco ele no peso, essa hora ele demora. Eu tô pegando o sono. 4 e 13. Eu já dei mamar. 3 e 50. Ele foi pro peso agora. E aí eu vou dormir. Acho que ele dorme agora até umas 6 e pouco. Então, agora eu vou olhar as outras perguntas da galera. Nanda Stranzu. Stranzu, não sei falar, Nanda, teu nome. Qual a sensação de ver o Luca crescendo tão rápido? Porque parece que foi ontem que ele nasceu e já tá um rapazinho. Fico babando. Beijo, adoro vocês. Nanda, é a sensação assim. Meu Deus, o tempo não tá parando. Tá voando. Deus, para tempo mais de vai tempo, acelera que eu quero ver ele descobrindo o mundo. É muito louco. É uma sensação louca. Carolina Silva 20. Sou uma tentante. Você na época que tava tentando engravidar, tomou alguma vitamina? Oi, Carol. Não, eu não tomei. Não tomei nada. Aí minha médica falou, cara, se chegar um ano e não engravidar, aí sim você vai fazer exame pra ver o que é, tal, tal, tal. E aí, não, eu não tomei nada, tava só normal mesmo, tentando, é, seguindo a tabelinha, ovulação, aquelas coisas todas, sabe? Que a gente fica tentando, né? Mara é de Mara. Alguém já quis lhe envolver em alguma treta nesse mundo influenciadora? Gente do céu, eu sou uma pessoa zero polêmica, né? Eu acho que eu nunca briguei com ninguém. Já tive uns desentendimentos assim, mas que me acertei assim na hora e, tipo, besteira. Eu, não, nunca tive gente assim, treta, treta não. Eu só tenho, assim, uma pessoa que eu acompanhava muito e me decepcionou porque eu vi uma atitude dessa pessoa tratando outra pessoa. Não foi nem me destratando, destratando outra pessoa. E aí eu parei, assim, de seguir, parei de acompanhar, mas só isso mesmo. Mais treta, treta não. E eu sei que se eu me envolvesse em treta, eu estaria em todos os canais de fofoca. Camila Cabral, não, 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 não. Eu ia ser super falada. Mas eu prefiro não ser falada e estar fazendo o meu trabalho direitinho assim do que estar em polêmica, gente. Eu não quero estar em polêmica, não, pelo amor de Deus. Uma menina perguntou, Mila, o Luca chupa chupeta? Eu nunca vi ele de chupeta, nem nos stories, nem no YouTube, nem em fotos. Gente, eu nunca dei chupeta pra Luca. É bem polêmico esse assunto, né? Tem gente que julga quem dá, quem não dá, né? Gente, aqui eu não dei. Ah, você não sentiu vontade? Não, eu senti muita vontade de dar no início, quando ele estava estressadíssimo na madrugada. Falei, meu Deus do céu. Eu lembro que quando o Luca saiu da maternidade, tinham duas meninas, assim, recém-nascidas, duas mães com as bebês. E as bebês em silêncio, Luca. Ué, ué, ué. Eu, meu Deus do céu, o que é que meu filho tem? Quando eu olhei assim por baixo da manta, assim, pra ver o rostinho da bebê, a chupeta desse tamanho na boca da menina e na outra também. A chupeta quase do tamanho da cabeça dela. Falei, ah, elas estão com chupeta. E Luca não tá com chupeta. Olha que interessante. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Chegou na madrugada, eu queria dormir. Sabe aquele cansaço? E ele não parava de chorar, não parava de chorar. Falei, meu Deus, eu vou dar a chupeta pra ele, pra ele se acalmar. E a pediatra falou, né, que dá no nível de estresse, depois tirar. O negócio é, tipo, não viciar ele na chupeta. Porque tudo demais, né, quando é muito excesso, a gente vai ter que tirar qualquer dia. Aí eu falo, meu Deus, o coitado vai sofrer pra tirar, né, com dois anos. Melhor ele não conhecer o que é. Só que ele tava muito estressado e aí eu ia dar. A Rodrigo saiu pra comprar a chupeta e já tinha chupeta aqui em casa. A gente tem um estoque de chupeta fechada, lacrada. E aí a gente não deu porque ele se acalmou. Tipo, eu não senti necessidade. Ele mamou, dormiu, falei, não vou dar a chupeta. Tiveram outros dias que a gente pensou em dar também. E logo no início, eu acho que, tipo, uns cinco dias de vida de Luca, eu falei aí pra pediatra. Ju, pelo amor de Deus, eu vou dar a chupeta. Ela falou, calma cá, espera um pouquinho, tal, é muito novinho. Não, 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 mas se ele estiver estressado, coloca na boca dele. Se ele soltar durante a noite, não recoloca. Resumindo, ele nunca experimentou a chupeta. E a pediatra até falou que ficou impressionada com a minha resistência com a chupeta. Porque muitas mães não conseguem, né, e acabam dando. Mas, assim, eu não julgo quem dá. Até porque, gente, eu já sonhei com chupetas bailarinas de saia dançando. Eu dou chupeta no chupeta, dou chupeta no chupeta. Dá chupeta, não dá chupeta. Ai, gente, resumindo, eu não dei ainda. Se eu sentir vontade de dar, eu vou dar também, entendeu? Não tem problema, não. Como está o seu relacionamento com o Rodrigo após o nascimento de Luca? Carol Castro, 520, tá perguntando. Estão mais próximos? Manda beijo, adoro você. Carol, um beijo, obrigada pelo carinho. Olha, estamos mais próximos no sentido de amizade, de família, de união. Com relação a marido e mulher, menino, o negócio muda, muda mesmo. Primeiro porque tem esse tempo, né, pós-parto, que a gente não pode, nananã. E agora o Rodrigo fez uma cirurgia. Então, assim, a gente está mais distante como homem e mulher. Mas eu acho que a amizade, o respeito, o carinho pelo outro supera qualquer distância dessa. E, óbvio, a gente fala assim, a gente só não pode virar irmão. A gente tem isso, né? A gente não pode virar irmão, né? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que é uma fase, vai passar e tudo vai melhorar e as coisas vão se acertando, vão voltando como eram antes. Como eram antes, não, porque tem lucro agora. Mas, assim, vai melhorando, né? Se é que vocês me entenderam aí. Vocês me entenderam, né? Gente, tem crianças me vendo. Mas é isso, agora eu vou lá ajudar minha mãe, que ela vai fazer o almoço pra mim, me ajudar. E eu vou ficar com ele, vou dar mamar agora. Um beijo, obrigada pelo carinho de sempre. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau!